Olá, crianças! Vamos para mais uma aula? Vamos para mais uma aula, né, desse bloco de aulas sobre educação para a vida. E como a prova vem falando com vocês desde a primeira aula, são temas, são aulas que foram pensadas com conteúdos para você levar ao longo de sua vida, né? Para você agora desde pequenininho começar a pensar, né, a construir esses hábitos, para quando você for adulto, né, você for grandinho, você já aprender, né, já ir aprendendo a lidar com essas situações, tá ok? Então a gente já viu lá no primeiro bloco, né, a gente se conhecer, conhecer nossa história e a gente está começando agora um novo bloco que vai falar sobre essa convivência, né, com você e com os outros que estão à sua volta. Então a gente já falou um pouco disso e nessa aula de agora, a gente vai falar sobre identidade, diferenças e respeito, tá joia? Então para começar, a prova vai resgatar lá com vocês, lembra que a prova falou, né, do nome, né, que existe uma declaração, uma carta aí, universal, em que nela são todas as regras que, todos os direitos das crianças, né, e uma delas é o direito a ter um nome, né, a ter uma família, a ter uma casa, a ser protegida e a ter uma identidade. Mas essa identidade aqui não é aquela identidade do RG, não, né, da certidão de nascimento, não. Faz parte, mas é uma identidade sobre quem você é, né, sobre sua história, né, sobre sua origem, sobre quem é você, tá bom? Então nessa aula a gente vai falar um pouco disso e também a gente vai falar sobre as diferenças, né? Então como assim para a identidade e as diferenças? Sim, né, então é importante a gente conhecer nossa história, nossa vida e também é importante a gente saber que o outro não é igual a mim, né, que nem todo mundo vai ter as mesmas histórias que eu, né, as mesmas histórias de vida que eu, nem todas as pessoas nasceram no mesmo lugar que eu, né, então nós somos diferentes e isso tem a ver também com nossa história de vida, né, e por isso aqui entra o respeito, né, é daqui que entra o respeito, a gente entendendo que nós não somos, somos iguais, né, que nós somos diferentes e que por isso é preciso haver o respeito. E quando a gente convive, né, com o diferente, com o outro, a gente aprende, aprende novas coisas, né, a gente conhece novos lugares, novas pessoas, né, a gente aprende coisas novas. Joia? Então, pra gente, né, continuar com a nossa aula, a Pró trouxe uma leitura, né, que fala sobre o mundinho para todos. Olha só, o mundinho para todos. Que mundinho será esse? Que mundo é esse, né, que é pra todos? Será que é o nosso mundo? Será que é um outro mundo? Vamos conhecer? Esse livro foi escrito por Ingrid Bissermeyer-Bellinghausen. Esse nome é pra sempre, fica assim, ó, trabalhosa em falar esse nome, porque ele é difícil, né, de pronunciar. Então vamos lá, o mundinho para todos. A Pró vai interromper aqui e vai compartilhar com vocês a história. Suas cores eram tantas que os homenzinhos de lá viviam, de lá viviam. Suas cores eram tantas que os homenzinhos que lá viviam nunca conseguiram contá-las. As mais variadas cores encontravam-se em toda a parte. Na natureza, nas árvores, nas frutas e flores, nos animais, da água, da terra e do ar. Em tudo, até mesmo nos habitantes do mundinho. Lá existiam homenzinhos, vermelhos, brancos, azuis, marrons, verdes e de outras cores. Os homenzinhos, desde o nascimento, conviviam com as suas diferenças, que não se resumiam somente à diversidade de cores. Cada habitante do mundinho tinha um jeito diferente de ser. Eles aprendiam coisas novas e importantes ao aceitar, entender e valorizar o outro. Os homenzinhos que viviam no norte gostavam de andar descalços e tomar sorvete, pois lá fazia muito calor. No sul, era diferente. Fazia frio e os homenzinhos de lá usavam gorro, cachecol e bebiam chocolate quente todas as noites. No mundinho, existiam homenzinhos que não enxergavam muito bem e precisavam de ajuda para caminhar na cidade. Havia outros que não escutavam direito e alguns que eram mudos. Então, eles conversavam através de gestos. Cada habitante do mundinho tinha sua forma de agradecer por viver num lugar tão cheio de paz. Todos os homenzinhos amavam a natureza do mundinho e sabiam de sua importância. Então, eles faziam de tudo para preservá-la. No mundinho, viviam alguns homenzinhos que não podiam andar e, por isso, usavam cadeiras de rodas para se locomover. Nas escolas, algumas crianças aprendiam rápido, outras levavam mais tempo e precisavam de mais ajuda. Quando um dos homenzinhos sentia-se triste por alguma razão, outro logo levava uma palavra amiga de força e coragem. Todos os habitantes do mundinho reconheciam o valor de cada um e respeitavam suas diferenças. E, enfim, entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Gostaram de conhecer o mundinho? Já ouviram essa história em algum lugar? Conhecem um mundinho parecido com esse? Ou será que só existe esse mundinho na história? Será, gente? Então, a gente pôde ver aí nessa história do mundinho que é um mundinho diverso. É um mundinho com várias pessoas diferentes, com jeitos diferentes, gostos diferentes. E esse mundinho da história não é diferente do nosso mundo, do nosso planeta Terra, não. Então, no nosso planeta Terra, a gente tem continentes diferentes. Então, aqui a gente está na América, mas tem a Europa, tem a Ásia. E cada pessoa que mora em cada um desses continentes vão ter hábitos, costumes, línguas diferentes. Então, por exemplo, a gente está aqui na América do Sul, mas tem países da América do Sul, como a gente, que não falam português, que falam espanhol. Tem povos originários que ainda falam os seus idiomas. Então, vejam como o nosso planeta Terra é diverso, como ele é diferente. E por isso que a gente precisa aprender, desde pequenininhos, a respeitar as diferenças. Então, a Pró colocou aqui essa imagem com várias crianças, crianças brancas, negras. Tem algumas com traços asiáticos. A Pró colocou também menina, menino, para a gente ver algumas, apenas algumas das diferenças. E tem tantas outras. Tem crianças que são deficientes, tem crianças que precisam se locomover utilizando algum equipamento. Como o próprio livro fala, crianças que não escutam, crianças que não veem. Então, é importante a gente aprender a conviver com quem é diferente da gente. Eu não vou encontrar outra Iane como eu, que fala como eu, que gosta das mesmas coisas que eu. Eu não vou encontrar. Eu sou única. Só existe uma Pró-Iane. Ainda bem, né? Só existe uma de cada um de nós. Até quem é gêmeo, quem tem irmão gêmeo, eles são diferentes. Sabiam disso? Mesmo eles se partindo, o rosto deles sendo muito parecidos, acaba que os gêmeos também têm características próprias. Tem uns que gostam de rock, tem outros que gostam de samba, tem uns que gostam de pipoca, tem outros que não gostam de pipoca. Então, mesmo os gêmeos idênticos, eles não são iguais, eles têm preferências diferentes, eles têm amigos diferentes. Então, mesmo quem aparentemente é igual, é diferente também. E é algo que a gente precisa muito aprender, ainda mais agora, nesses tempos. Cada vez mais, nossa humanidade aí, a humanidade está precisando aprender a respeitar o outro, a respeitar todo mundo. Certo? E aí a Pró trouxe mais uma vez uma imagem com um monte de gente diferente. Olha só, cabelos diferentes, idades diferentes, né? A gente vê formatos de rosto diferentes, comprimento de cabelo, cor da pele, várias características aí diferentes. Só na característica física, já são pessoas diferentes. E aí se a gente for perguntar, quem aqui desse grupo, né? Quem aqui desse grupo gosta de sorvete? É capaz de nem todo mundo gostar de sorvete, né? Se eu perguntar, quem aqui gosta de tomate? Vai ter uns que vão gostar de tomate e outros não. Se eu perguntar aqui, quem gosta do dia, da manhã, de passear durante o dia? Vão ter uns que gostam e outros não. Quem gosta de azul, né? Provavelmente essa moça aqui gosta, essa aqui e aquela. Outros podem dizer, ah, eu não gosto de azul, não. Aí o outro vai dizer, ah, eu prefiro amarelo. E aí? Será que quem preferir amarelo vai ficar chateado ou vai obrigar todo mundo a gostar da cor que ele gosta? Não, né? Então a gente precisa, como a Pró falou, respeitar as preferências, os gostos. E aí a gente convive em harmonia. E aí eu queria trazer para vocês essa música, mas infelizmente a Pró não tem como reproduzir ela aqui. Mas é uma música que se você tiver acesso à internet aí, você pode pesquisar no YouTube. O nome dela é Normal É Ser Diferente. do grupo musical Grandes Pequeninos. E ela traz algo muito importante sobre isso, né? É normal ser diferente, né? A gente não tem que pensar, ah, ninguém vai gostar de mim porque eu gosto de ficar em silêncio, eu não gosto de barulho. Não, né? A gente precisa respeitar nós mesmos em primeiro lugar, né? Saber que a gente tem nossas preferências e que o outro precisa também nos respeitar naquilo que nós gostamos ou não, né? E aí a música fala isso aqui, ó. A música, ela foi escrita por Jair Oliveira. Ele é um cantor, ele é adulto hoje. Mas ele começou a cantar quando ele era pequenininho, né? Por isso que o nome da banda que ele criou, e na banda é ele, a mulher dele e as duas filhas dele, né? Então ele é filho de um famoso cantor brasileiro, que já fala o seu, né? É o Jairzinho, é filho do Jair Pai, né? E aí ele fez essa música, olha só que bonita. Tão legal, ó minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não tem cor nem continente. E o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Tem gente alta, baixa, gorda, magra. Mas o que me agrada é que o amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente. E aí ele continua. Todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca, ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa. Pois a gente se gosta. E é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim. Eu não sou igual a você. Mas nada disso importa. Pois a gente se gosta. E é sempre assim que tem que ser. Olha só que lindo, né? Essa música, gente. Eu acho essa música muito linda. E ela fala disso que a Pró estava conversando com vocês. Que a amizade... Amizade... Eu não escolho se eu vou ser amigo só de quem é branco. Ou eu vou ser amigo só de quem é alto. Ou eu vou ser amigo só de quem é baixinho. Não. A gente faz amizade com a pessoa pelo que a pessoa é. Porque a gente gosta... A gente conversa... Nossa conversa é legal, né? A gente ri bastante. É agradável a companhia daquela pessoa. Independente de como ela é. Então, nada disso importa. E aí, como ele fala aqui, a gente tem muito o que aprender. Então, quando a gente faz amizade com a criança, né? Que veio de outra cidade. Que veio de outro país. Que tem uma religião diferente da nossa. A gente aprende muito, né? A gente aprende que tem um outro jeito de fazer as coisas. Tem uma outra forma de viver. Diferente da nossa, né? Continuando aqui, ó. Isso tudo. Para que isso dê certo, né? Para que as pessoas com gostos diferentes. Com cores diferentes. Com religiões diferentes. Elas se deem bem. É importante uma coisa. Que a Pró já falou com vocês em outras aulas. Que coisa é essa? Que começa com a letra R. A letra R. Que palavrinha é essa? Vamos ver, ó. É a palavrinha... Olha. Eu dando a pista para vocês. É a palavrinha respeito. Ela mesmo. Sem ela, não dá certo. Então, para que você conviva bem com quem é diferente de você. E todo mundo é diferente de você, né? Então, você tem que ter o respeito com todo mundo. E aí, se você for respeitoso com todo mundo, a chance de todo mundo ser respeitoso com você está lá em cima, né? A chance é altíssima de todo mundo ser respeitoso também. É uma corrente, sabe? Então, eu sou respeitosa com a Ione. Ione é respeitável com outras pessoas. E aí, acaba que o respeito vai chegar em mim de alguma forma, né? Então, e também, se eu for desrespeitosa com ela, ela vai acabar zangada e pode desrespeitar outra pessoa lá na frente. E aí, pode chegar em mim também o desrespeito. Por isso que é importante a gente sempre respeitar todo mundo, independente de quem seja. Beleza? Então, olha só. O que acontece, então? O que acontece, Proiane, quando não respeitamos as diferenças? Porque, ó, deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. É muito triste isso, viu? Mas existem muitas pessoas que ainda não aprenderam a respeitar as diferenças, né? Existem muitos adultos que cresceram, eram desrespeitosos, não foram ensinados a serem respeitosos. Quando eram crianças da idade de vocês, cresceram e se tornaram adultos, violentos, desrespeitosos, agressivos, né? Então, a gente tem vivido aí nos últimos dias, né, guerras entre países, porque falta o respeito, né? Um país querendo ser mais forte que o outro, querem ser melhor que o outro, né? Não respeitam a religião do outro país. E isso só provoca o quê? Violência, guerra, tristeza. Só coisa ruim, né? Já viram que a falta de respeito só gera coisa ruim. Não traz nada bom, nada mesmo, tá bom? Só deixa a pessoa triste, só gera violência. Isso não serve. Então, o que acontece, Pro? Acontece o racismo, né? Então, quando alguma pessoa não entende, né, que existem pessoas com cores diferentes, com raças diferentes, né, com cor de pele, tom de pele diferente, né, com cabelos diferentes, quando uma pessoa não respeita isso e acha que por causa da cor da pele da outra, se não ser branca, né, ou não ser de alguma forma, acham que aquela pessoa é inferior. E aí é que está o racismo, né? É achar que porque uma pessoa tem determinada cor, né, determinada raça, aquela pessoa é inferior, não presta, não é capaz. E aí o racismo, ele primeiro é crime, né? Ele é um crime e ele deixa as pessoas, as vítimas do racismo, olha como é que está a imagem, ó, muito triste, né? Porque ela é igual a outra pessoa, né? Porque tem a cor da pele diferente que ela vai ser inferior, ela não vai ser capaz, né? Então, traz muita dor. O racismo. E aí, como a Pro falou, ó, racismo não, a gente precisa lutar contra o racismo, a gente não pode aceitar o racismo de nenhuma forma. E a gente também precisa sempre lembrar que o racismo é crime, né? Então, você não pode destratar ninguém por conta da cor da pele dela. E você também não pode ser destratado por causa da sua cor da pele, né? E a gente precisa cuidar da vida das pessoas independente da cor da pele dela, está certo? Outra coisa, né, que acontece quando as pessoas não respeitam as diferenças, né? Quando as pessoas não respeitam a religião do outro, né? Cada um vai ter sua religião, né? Que foi passada pelo papai, pela mamãe, pela família. E cada um vai ter uma religião. Não existe uma regra dizendo que a pessoa tem que ser só daquela religião, né? Que só aquela religião é perfeita e é aceita. Então, quando a pessoa não respeita, né? Ou então, quando descobre, ah, fulano é daquela religião. Ih, isso aí se chama, ó, intolerância religiosa. Que quer dizer que você não tolera aquela religião. Que você não respeita, né? Que você não respeita que aquela pessoa use as vestes da religião dela, né? Use os elementos da religião dela. Então, isso aí também é crime, né? É um erro muito grave, assim como o racismo, é a intolerância religiosa. Não pode haver de jeito nenhum. A gente precisa respeitar. Eu vou pra igreja, que tem padre, o outro vai pra igreja, que tem pastor, e tá tudo bem, né? Cada um vai pra onde gosta, né? E isso a gente aprende desde pequenininho a respeitar que cada um vai pra onde, né? O papai e a mamãe levam e pra onde você se sente bem. Ninguém pode obrigar o outro a fazer o que você quer, né? Então, aqui a Pró trouxe uma imagem positiva, né? Que é várias religiões convivendo, né? Em harmonia, com união. Independente do que cada uma crê, né? A única coisa que tem em comum entre as religiões é que todas elas querem o quê? A paz, né? Querem a harmonia entre as pessoas e querem que as pessoas vivam bem. Não quer o mal de ninguém, né? Então, se tiver alguma religião querendo o mal aí, não tá com nada. Mas as religiões, elas querem sempre que as pessoas façam o bem com o outro, tá certo? O bullying, olha só. O bullying também é algo tão desagradável, tão chato, né? Por quê? Quando a gente não respeita essas diferenças. Não respeita se o outro é mais alto, se o outro é mais baixo, né? Não respeita o jeito de ser do colega, a gente acaba promovendo o bullying. E aí é aquela brincadeira chata que a gente fica deixando o outro triste, zangado, chateado, né? E isso não é legal, tá certo? E como eu já falei em outra aula com vocês, brincadeira só é boa, só é divertida quando tá todo mundo brincando. E às vezes, né? A criança tá ali rindo, o seu coleguinha tá ali rindo. Mas ele tá rindo, não é porque ele tá gostando, não. Ele tá com medo de dizer que não gostou e você fica chateado, né? Então a gente tem que ver qual é o tipo de brincadeira que a gente tá fazendo, né? É uma brincadeira respeitosa ou desrespeitosa, né? Será que eu tô aqui passando do limite e ofendendo o meu colega? E se essa brincadeira fosse feita comigo, como é que eu me sentiria? Então é importante. E se você estiver sofrendo de bullying, de racismo, de intolerância religiosa na sua escola, é importante você buscar os seus professores, conversar com eles, pedir ajuda, tá certo? Não tenha medo de pedir ajuda a um adulto, né? De confiança, sua pró, mamãe, pra que eles te ajudem. Não tenha medo de ameaça. Se um coleguinha fica o tempo todo lhe chateando na escola, não tenha medo daquele coleguinha. Converse com sua pró, que a sua pró vai ter todas as condições de te ajudar, tá bom? A pró vai conseguir te ajudar a resolver essa situação, pra que você não continue triste, tá certo? Olha só como é melhor a gente conviver, né? É muito melhor a gente conviver aqui, ó, lado a lado dos nossos colegas, compartilhando coisas boas, convivendo todo mundo junto. É muito bom a gente ir com nossos colegas, ser feliz na escola, em casa, né? Com os nossos amigos. É muito importante. Se você não estiver feliz, né? Procura ajuda da sua pró pra que você tenha experiências felizes na sua escola. A pró não quer que você fique triste lá na sua escola, não, hein? Então, se você estiver vivendo isso, fala com a pró. Aqui é outra coisa, né? Que é um desrespeito que acontece, né? Que é o sexismo. Que palavra difícil, Proiane. Mas quer dizer isso aqui, ó. Que mulheres, né? Meninas, serem consideradas, né? Menos capazes do que os meninos. Veja se pode isso. Não pode, né? Hoje a gente vê aí a seleção feminina de futebol, as meninas, a Marta, né? Que é a melhor jogadora do mundo aí um monte de vezes, mais do que muitos homens. E joga bola e formiga, que joga futebol muito bem. Melhor que muito homem. Então, a gente não pode achar que... Porque a menina sabe menos, né? Menina não joga futebol. Ou então é menina e não sabe arrumar a casa. Não, né? São coisas que tanto menina quanto menino podem fazer. E que os dois, ó, precisam ter as mesmas oportunidades. A joia, olha aqui, ó. As mesmas coisas. Menina e menina ajudando em casa. Menina e menina estudando, jogando futebol. Não importa. Outra coisa, quando as diferenças não são respeitadas, né? E aí acontece esse preconceito social, né? Então, quando acontece isso, né? Quando alguém tem um pouquinho mais dinheiro que o outro, de tratar mal, porque a pessoa se veste mais simples, né? Porque a pessoa anda de sandália, né? Vai na rua de sandália. Isso não deve existir, né? Cada um se veste como pode, né? Com as condições que tem. E isso não quer dizer nada sobre a pessoa, né? E aqui a gente vê a igualdade. O importante é que todo mundo tem acesso às mesmas coisas, né? Infelizmente, né? Nosso país ainda é desigual. Tem criança que vai no shopping todo final de semana. Tem outra criança que nem foi no shopping, né? Então, isso tudo é uma desigualdade. E não pode acontecer. Outra coisa, ó. Preconceito com os idosos, né? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso, né? Quando a gente não respeita o idoso, né? Que anda um pouquinho mais lento, que pega os objetos com um pouquinho mais lento, né? Hoje em dia, até que tem menos isso, porque os idosos estão indo para a academia, né? Mas a gente precisa respeitar. Olha só aqui no trânsito. O motorista está apressadíssimo e o idoso atravessando devagarzinho a rua, né? Então, a gente tem que respeitar. O tempo do idoso é diferente, o tempo da criança é diferente, o tempo do adolescente é diferente, tá certo? Olha só que coisa linda. A gente convivendo com os idosos com amor, com respeito. Eles ficam tão felizes, né? E aqui, outra coisa, ó. Preconceito com deficientes, né? Com pessoas com deficiência. E aí, a gente não pode... Aqui o preconceito está aqui na escada, né? Como é que você quer que uma pessoa que é cadeirante suba na... Entre no lugar, se no lugar só tem escada, não tem uma rampa de acesso, né? E aí, já começou o preconceito. Desrespeito com a diferença. Eu preciso permitir que qualquer pessoa entre no meu prédio, né? Então, todos os órgãos públicos, eles são obrigados a ter rampas de acesso para que qualquer pessoa, cadeirante, ou a mamãe com o bebê no carrinho de bebê, né? Uma pessoa que está usando moletas, ela precisa também ter um acesso facilitado, né? Então, isso aí, a gente precisa também lutar para que haja esse respeito. Na escola, tem que haver rampas para que todo mundo consiga entrar, né? O fato de a gente estar aqui com intérpretes de livros é uma forma de respeitar as crianças que precisam, né? Assistir a aula, mas que não estão ouvindo a pró, mas estão assistindo aqui, estão vendo, né? A interpretação do que eu estou falando, a tradução do que eu estou falando. Então, é importante a gente garantir esses direitos. E quando eles não são garantidos, isso acontece em desrespeito com a pessoa, né? Então, aqui, todas essas pessoas aqui, elas precisam ter os seus direitos garantidos, né? E aí, para a gente encerrar a nossa aula, eu trouxe uma música, né? Que fala sobre diferença, né? Sobre ser diferente, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo Não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal Ser diferente é normal Todo mundo tem o seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí, que diferença faz? Já pensou? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo Não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal É diferente é normal Se é diferente é normal Se é diferente é normal Se é diferente é normal Todo mundo tem o seu jeito Se é diferente é normal Normal Então é isso Ser diferente é normal Nós nos vemos na próxima aula Um beijão e até mais Tchau, tchau